GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Milton Moreno, o encanto do forró. Eita porra. Chama no pincel. Milton Moreno, ao rio. Todo fim de semana, a gente vai se ver. Vai rolar na cama, até o amanhecer. Todo fim de semana, a gente vai se ver. Vai rolar na cama, até o amanhecer. Eu te amo, eu te quero, não dá pra esconder. Meu desejo, e eu sinto, é por você. Eu te amo, eu te quero, não dá pra esconder. Meu desejo, e eu sinto, é por você. Todo fim de semana, a gente vai se ver. E vai rolar na cama, até o amanhecer. Pro fim de semana, a gente vai se ver. Vai rolar na cama, até o amanhecer. Vai rolar na cama, até o amanhecer. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, não dá pra esconder. Meu desejo, e eu sinto, é por você. Todo fim de semana, eu te amo, eu te quero, não dá pra esconder. Meu desejo, e eu sinto, é por você. Todo fim de semana, a gente vai se ver. E vai rolar na cama, até o amanhecer. Todo fim de semana, todo fim de semana, a gente vai se ver. E vai rolar na cama, até o amanhecer. Chama! R.M. Coração, tá rolando tudo, ao vivo. Respeito, moço. Luta, bora! Repetando o meu! R.M. Coração, tá rolando tudo, ao vivo. É mais uma da minha autoria. Ei, galera, meu tomarelo chegou. Trazendo a pisadinha, só falando de amor. Ei, galera, meu tomarelo chegou. Trazendo a pisadinha, só falando de amor. Tem a nova dança que você vai aprender. Ei, meu tomarelo ensina e você vai ter que fazer. Tem a nova dança que você vai aprender. Meu tomarelo ensina e você vai ter que fazer. Ei, ei, dá bom dia. Ei, ei, dá bom dia. Ei, ei, dá bom dia. E quando passa a noite você tem que dar bom dia. Ei, ei, dá bom dia. Ei, ei, dá bom dia. Ei, ei, dá bom dia. E quando passa a noite você tem que dar bom dia. Chão, ri, é ruim. É ruim, gravarções. Gravando tudo, ao vivo. Abraçando, meu parceiro. Meu parceiro, meu parceiro. Meu parceiro, meu irmão, os pegados. Lá na baixada do São Pires. Meu parceiro, Danilo, o Forrazê também. Ei, galera, meu tomarelo ensina e você vai ter que fazer. Ei, galera, meu tomarelo ensina e você vai ter que fazer. Ei, 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 dá bom dia. Ei, ei, dá bom dia. E quando passa a noite você tem que dar bom dia. Ei, ei, dá bom dia. Ei, ei, dá bom dia. Ei, ei, dá bom dia. E quando passa a noite você tem que dar bom dia. Chão, ri, chama do princesa. Não confunda não É tabundinho Repete ali no Amea solta tudo pra galera Sofão, Bordatins, Bahia, Maranhão, Ceará Chama o prisão Milton Moreno O encanto do forró Reservo a gol Eu fui para o forró O meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulher Ela tava boba no meio do salão Os caras aproveitando, só passando a mão Eu fui para o forró O meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulher Ela tava boba no meio do salão Os caras aproveitando, só passando a mão Mas que vergonhas é Mas que vergonhas é Todo mundo tá passando a mão da minha ex-mulher Mas que vergonhas é Todo mundo tá passando a mão da minha ex-mulher Chega no prisão Todo mundo se aproveitando, só passando a mão da minha ex-mulher Eu fui para o forró Eu fui para o forró O meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulher Ela tava boba no meio do salão Os caras aproveitando, só passando a mão Eu fui para o forró O meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulher Ela tava boba no meio do salão Os caras aproveitando, só passando a mão Mas que vergonhas é Mas que vergonhas é Todo mundo tá passando a mão da minha ex-mulher Mas que vergonhas é Mas que vergonhas é Todo mundo tá passando a mão da minha ex-mulher Que vergonhas é Mas que vergonhas é Todo mundo tá passando a mão da minha ex-mulher Mas que vergonhas é, mas que vergonhas é Todo mundo tá passando a mão na minha ex-mulher Chama no briseiro Luta fora Ao rio Essa é da minha autoria O mundo do raqueiro Chama no briseiro O chão e a carreira Gosta de ouvir Milton Moreno O encanto O da dita o telefone O raqueiro é melhor O papo da catinga O pôde essa porrão O bem da mulherada Só dança no briseiro O bem da mulherada O mundo do raqueiro O da dita o telefone O raqueiro é melhor O papo da catinga O pôde essa porrão O bem da mulherada Só dança no briseiro O bem da mulherada Só dança no briseiro O bem da mulherada Só dança no briseiro O bem da mulherada É o mundo do raqueiro Chama no briseiro R.M. Revações Gravando tudo Ao ouvir Respeito, moço R.M. Revações O da dita o telefone O da dita o telefone O raqueiro é melhor O da dita o pôde essa porrão O bem da mulherada O bem da mulherada Só dança no briseiro O bem da mulherada Só dança no briseiro O bem da mulherada Só dança no briseiro O bem da mulherada É o mundo do raqueiro Papai, me vim, vou de engarrafamento, é cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento a levar. Papai, me vim, vou de engarrafamento, é cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento a levar. O chão do brisão, galera, o chão do brisão. Mildon Moreno, o encanto do forró. Papai, me empresta o carro, eu vejo a namorada, não se preocupe que eu chego, se eu me casar lá. Papai, me empresta o carro, eu vejo a namorada, não se preocupe que eu chego cedo em casa, é cinco da manhã. Papai, já me ligou? Alô, meu filho, o olho foi que doentou. Só cinco da manhã, papai, já me ligou? Alô, meu filho, o olho foi que doentou. Papai, me vim, vou de engarrafamento, é cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento a levar. Papai, me vim, vou de engarrafamento, é cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento a levar. Papai, me vim, vou de engarrafamento, é cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento a levar. Chama, rapazão! Eita, porra! Meu nome que vim! Um abraço ao meu parceiro, Ariel Safogui no chame. Aé, gravações, estúdio, top! Papai, me empresta o carro, eu venho a namorada, não se preocupe que eu chego cedo em casa. Olha, papai, me empresta o carro, eu venho a namorada, não se preocupe que eu chego cedo em casa. Só sei que o da manhã, papai, já me ligou? Alô, meu filho, o olho foi que doentou. Só sei que o da manhã, papai, já me ligou? Alô, meu filho, o olho foi que doentou. Papai, me vim, vou de engarrafamento, é cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento a levar. Olha, papai, me vim, vou de engarrafamento, é cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento a levar. Chama no piseiro! Mildo! Marela! Alvim! Tudo ao vivo, tudo ao vivo! R.M. Gravações E semanal Respeito bons! Mildo Moreno O encanto chama no piseiro! Mildo Moreno Alvim! Repé, relou! Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma pera Eu tenho uma espé anticipated! Eu tenho uma irmã, uma rapariga! Lucas! É rapariga, é rapariga, é rapariga, chama o Rodrigão, chama o Cruzeiro, reperta o nome, M&M, Mildo Moreno, esse é moral, luta ao vivo e atores. Eu tenho uma irmão, a rapariga, uma mulher, eu vou dizer agora, isso é mapa ué. Minha mulher resfeste, a minha irmã sou fã, a minha rapariga, ite, 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 tê, ite. Minha mulher resfeste, a minha irmã sou fã, a minha rapariga, ite, ite, dar ce demor é rapariga, E é rapariga. E é rapariga. É rapariga É rapariga Chama a roliga É rapariga É rapariga, meu filho Chamando o pizzer M&M Mildo Moreno Repertador, viu? Chamando o pizzer 2, 2, 2, 1 Abraça, meu parceiro Mildo Moreno Chama o pizzer Mildo Moreno O Encanto do Forró Hoje é sexta-feira Dia de Torraçalai Eu tava com o de rapariga Eu fumo cigarro ao contrário Sai mudar, mudar mesmo Mas sem cabelha com mel Não dá foto pra escola Nada contra o rimotel Hoje é sexta-feira Dia de Torraçalai Eu tava com o de rapariga Eu fumo cigarro ao contrário Sai mudar, mudar mesmo Mas sem cabelha com mel Não dá foto pra escola Nada contra o rimotel Chama o pizzer Chama o pizzer Repetor não! Pois vinte, um! Chama, pisei! Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Davi fude, rapariga, fuma cigarro ao contrário Se a muda, muda mesmo, mas se a beira é do mel Planta foto pra escola, dá culpa e no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Davi fude, rapariga, fuma cigarro ao contrário Se a muda, muda mesmo, mas se a beira é do mel Nada foto pra escola, dá culpa e no motel Sextou, 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 eu sei O dia que tu sextou, tu vai sentar mais um ao dois Sextou, 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 eu sei O dia que tu sextou, tu vai sentar mais um ao dois Sextou, 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 eu sei O dia que tu sextou, tu vai sentar mais um ao dois Sextou, 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 eu sei O dia que tu sextou, tu vai sentar mais um ao dois Chama, Rodrigão! Fim Olha o piso Bora pra calar o seu pau Galera da Bahia, no piso Fim Abração meu parceiro Paulo Vieira, Rio de Janeiro Eu já ganhei as gravações Esse é o Samuel Fim O que você fez me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Oprei uma pitada pra gente amar Tô te esperando aqui no bar E muitas sete horas E eu sou mais de onze Eu sei que eu não vi você passar Na porta amarela Tá que eu mais reconhecido e longe Diz Letícia, Letícia Pra onde você vai Daquele moto taxista Letícia, Letícia Pra onde você vai Daquele moto taxista Letícia, Letícia Pra onde você vai Daquele moto taxista Letícia, Letícia Pra onde você vai Daquele moto taxista Por que você fez me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Oprei uma pitada pra gente amar Tô te esperando aqui no bar Mas com sete horas E restam mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na porta amarela da toagem Quero pegar isso Quero pegar isso Quero pegar comigo Letícia, Letícia Letícia, Letícia Pra onde você vai Daquele moto taxista Letícia, Letícia Pra onde você vai Daquele moto taxista Arrancha Arrancha Viu do Moreno Ao Rio É tudo ao vivo, hein Em São Paulo, hein É todo o Brasil Viu do Moreno É tudo ao vivo Eita porra Milton Moreno O encanto do forró Chama o piseiro Milton Moreno Ao Rio E olha ela Olha ela Humgando pra mais dinheiro Veio dança na favela E olha ela Humgando pra mais dinheiro Espanhando sedução E olha ela Olha ela, olhado pra mais um beijo dança na favela E olha ela, espanchando sedição Essa dança em roguembra curtindo o faridão Ela bate, rocundo o faridão Ela bate, rocundo o faridão Ela bate, rocundo o faridão Recheve, lembrando, vai descendo a terra e chão Ela bate, rocundo o faridão Ela bate, rocundo o faridão Ela bate, rocundo o faridão Recheve, lembrando, vai descendo a terra e chão Chupa o faridão! E aí, trevações! Aê, Rui! Gosta de ouvir! Alô meu parceiro, Bahia! Vítica de Acarosa! Bota dos faridões, hein meu vinho! Mundo Moreno! Aô, Rui! E olha ela, e olha ela Vítica de papazinho, vem e dança na favela E olha ela, e só chão sedição Essa dança em roguembra curtindo o faridão E olha ela, e olha ela Vítica de papazinho, vem e dança na favela E olha ela, e só chão sedição Essa dança em roguembra curtindo o faridão Ela bate, rocundo o faridão Ela bate, rocundo o faridão Ela bate, rocundo o faridão Mexendo, quebrando, vai descendo até o chão Ela bate, rocundo o faridão Ela bate, roubou no varidão, ela bate, roubou no varidão Fechando, cabrando e vai descendo até o chão Chupa! Chupa, rapazê! Brito amarelo! Ao ouvir! Repertor novo! Pois vem, pitiu! A galera curtiu! Chupa, rapaz! Um som que a galera gostará de ouvir! Brito amarelo! Ao ouvir! Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Chamando o seu estresse Chamando o piseiro Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco O cara nem sonha O cara nem sonha O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Chame do piseiro Repertorador Repertorador